Hoje em Tela Quente Eu amo essa família Eles são super-heróis Eles são muito animados Eles são Os Incríveis Somos super-heróis O que pode acontecer? E essa família vai precisar de todos os seus super-poderes Pra derrotar o maior vilão do pedaço Vai ser mais espetaculado que qualquer um já viu até agora Os Incríveis Filme inédito Um grande sucesso Vencedor do Oscar de Melhor Animação Hoje em Tela Quente